Fala pessoal, boa noite, né? Tudo bem? Antes de iniciar minhas palavras, gostaria de dizer que vale muito a pena tanto o que a gente está vivendo aí, quanto a mim, quanto a Roiêncio, a Jaqueline na vida civil e agora a Roiêncio, vale muito a pena. E ainda mais estar aqui hoje, materializando esses sonhos, ele fez o cursinho à distância e vendo várias pessoas que fizeram parte dessa trajetória, foi muito bacana. Então vale a pena, não desistir o sonho de vocês, sigam o filho no papiro e sempre, é igual a gente sempre fala, nunca tem essa, vai ser minha última vez e não vai dar certo. Não desistir o sonho de vocês, não tem isso de que vai ser minha última chance não. A chance é igual a gente ouve hoje, na verdade, é uma frase bacana. Que dá pra fazer um paralelo com a questão que eu custo, hein? Você que faz a sua trajetória, né? Você que liga o seu processo da melhor maneira possível. É isso aí, Deus deixa eu subir você.